Bom, a pedido de muitos, temos um cabelo novo, então tá aí rapaziada, cabelinho novo pra quem ficou pedindo pra mudar e pra mudar, pronto, já deixa seu likezinho, tá? E se inscreva no canal também. E a parada é o seguinte amigos, temos aqui o jogo de volta da semifinal contra o Inter na Copa do Brasil, mas lembrando a todos, o primeiro jogo a gente meteu 3x0 nos caras, então a nossa chance de ir pra final está gigantesca, tá? Então a gente tá bem caminhado aqui na Copa do Brasil, tem também Libertadores e outros jogos. Lembrando que o artilheiro é o Lucas, porém tem ali o Felipe e o Soares, os dois jogadores do Grêmio, na sua... juntos, vamos dizer assim, né? Tão juntos, todo mundo com 7 gols, eu quero disparar na frente pra ganhar aí meu primeiro título de artilheiro em algum campeonato nessa volta, nessa volta não, né? Nessa volta do nosso modo carreira, mas nessa primeira vez do Lucas jogando no Brasil. Coincidentemente, o Flamengo ganhou do Fluminense nos últimos dias e passou pra próxima fase aí da Copa do Brasil na vida real. Vamos ver se a gente tem essa sorte, sorte não, né? Mano, é só manter o jogo, 3x0, tá praticamente classificado pra final e aí tá a escalação do jogo, o Pedro vem pro jogo, o arrasca, o time tá inteirinho, tem jogadores com setinha pra cima, tá lindo, o Internacional está ali na esquerda, vocês estão vendo, e vamos pro primeiro jogo já! Ah, e começou, né? Começou, já seria bom de fazer um gol de cara aqui, mas não deu certo. Olha o Inter, olha o Inter, já vindo com o Alan Patrick, que isso? 4 minutos de jogo, gol. Ele já pegou a bola pra ir rapidinho lá pro meio campo, e isso não pode acontecer, mano. Caraca, será que eu vou zicar esse jogo só porque eu falei que tá praticamente ganho? Rolou a tabelinha rápida, ele driblou ali bem o jogador, tocou no Alan Patrick, o Davi Luiz foi dar um bote errado, e o Inter sai na frente. Bora, 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 toque meio errado aqui, a gente consegue recuperar a bola. Solta lá pro Ayrton correr. Mano, o Ayrton Lucas tava na frente e ainda assim viajou e perdeu. Olha, o Vidal, o Vidal, o Vidal foi na briga, quase ganhou, mano. Tô tentando fazer uma pressãozinha aqui, mas tem que vir junto comigo, pô. Os caras tem que chegar junto. O Flamengo procurando espacinho, tá complicado. Aí o Ayrton Lucas toca mal de novo. E agora o contra-ataque vai ser nele, bola pra fora. Só dá aí, Inter, hein. 30 minutos primeiro tempo, o Flamengo não consegue jogar, mano. A gente não conseguiu fazer nada no jogo. É só o Inter tocando a bola de um lado pro outro, botando o Flamengo na roda. Olha o Anderson chegando. Anderson, aí tirei, boa. Tem uma brincadinha aqui, perdi. Fui brincar, perdi, olha que perigo. Tira daí. Salvou minha pele o Davi Luiz. Nossa senhora, olha que lambança da zaga. O Wanderson sai com a bola. Pedro Henrique de frente. Na trave. Que isso, mano. O Inter pressiona demais. De novo vai vir no Inter. A lâmpada, boa. Ah não, o juiz. O juiz manda seguir. Mas não foi nada, tá? Não foi nada, mano. O Inter tem a chance agora na bola parada, mano. Não foi falta, velho. Alan Patrick bota na área. Tira dali o Flamengo. Mano, a gente tem que sair dessa pressão. Tem que voltar pro intervalo. Pensar direitinho. Uma estratégia aí pro segundo tempo, porque tá tenso. A gente tá sufocado. O Inter tá jogando muito. Porque a bola não chega, né, gente, mano? A bola não chega. Acabou o primeiro tempo. Bora lá. Voltar a conversar com o Sampaoli e arrumar esse time. Bora, bora, bora. Flamengo. Vamos pra cima, pô. Já começou tocando errado, mano. A bola lateral. Vocês estão tirando com a minha cara. Boa, boa. Já soltei no Pedro. Pedro toca. Aí foi falta. Ah, ô juiz. Pensei que não ia marcar, pô. Falta pro Flamengo. A bola vai voltar pra gente. Tem lá na ponta, ó. Linda a bola. Devolver. Vamos bater de primeira. Vai voltar pra cá. A gente consegue chegar um pouquinho agora. Muita marcação. Aí a saída foi boa. Vai, vai, Rasca. Vai, Rasca. A gente faz a finta. Vai de esquerda mesmo. Boa chegada. Tentamos fazer alguma coisa, pelo menos. Flamengo melhora. Boa jogada. Ai, nem tanto, né? O time acaba errando. Ai, ai, ai. Pressão. Bora, bora, bora. Quem vem comigo? Ninguém pressionando. Ó o Vidal. Tentou dar um tapa ali. Ayrton Lucas. Vamos fazer o passe aqui atrás. Boa, Tabela. Arrasca. Abriu lá na ponta. Boa chegada. Vamos tentar o chute. Um voleio pra fora. Que chance. O Flamengo conseguiu criar. Melhoramos bastante o segundo tempo. A gente não tá deixando o Inter jogar agora. E olha que linda jogada. O cruzamento foi maravilhoso, mano. Maravilhoso. Eu acabei chutando ali. Uma perna ruim e foi pra fora. Vidal. Se manda o Lucas. Na velô. Cruzamento. Que bola. Pedro balança as redes. Na verdade não balançou, né? Porque a bola foi quase, quase, quase que não entra. A bola foi devagarinha. Boa arrancada. O cruzamento 3. O Pedro foi lindo. E o Pedro fez direitinho, mano. Cabeceou pra baixo. O goleiro pegou ainda. Mas olha que bola. Que arrancada linda, né? A gente conseguiu escapar lá. Faz um cruzamento perfeito. Três dedos. O Pedro chega fechando. Um a um. Pra garantir a nossa classificação. O Inter fez um primeiro tempo excelente. Mas a gente conseguiu aí. Voltar ao normal. Vamos dizer assim. Normal do Flamengo no segundo tempo. E acabou anulando o Inter do jogo. E veio mais Flamengo. Veio mais Flamengo. Tem que ganhar aqui do... Adiantei demais. Deu tempo ainda. Deu tempo ainda. Deu uma puxada. Vai vir outra aqui. Não vi. Tinha que ter olhado o mapa. Puxadinha linda. E o chute. Boa. Jogada. Pegou o goleiro. Flamengo pressou, né? Deu a girada. Opa. Pênalti. É pênalti. Nem tem. Pênalti, meu amigo. Pênalti demais. O cara perdeu a paciência. Deu um carrinho totalmente ali. Desnecessário. Porque eu tava virando meu corpo, ó. Eu tava meio que de lado pro gol. Nem isso. Meio que de costas ainda. E a gente tem a chance agora na bola parada. Vamos lá. Faz sempre que não basta o pênalti no pass. Vamos ver se eu acerto. Lá vai ele. O camisa 11. Ele e o Kehler. A batida. Defesaça do Kehler, mano. E acaba a partida. O Flamengo está na final da Copa do Brasil. Infelizmente perdemos o pênalti, cara. Queria marcar um golzinho pra ser o artilheiro isolado. Não teve jeito, mas tô feliz porque conseguimos a vaga pra final. E olha só, nosso primeiro tempo a gente não tinha nenhum chute. Tava com 30% de posse de bola mais ou menos contra 60, 70 praticamente do Inter, né? E, manos, olha como virou o jogo. No segundo tempo a gente jogou muito. A gente deu 6 chutes a gol e a posse de bola foi virada. A gente ficou com 55 e terminou com 45 aí pro Inter. Grande segundo tempo do Flamengo. E olha só, o Atlético Mineiro venceu por 4x2 o Grêmio e tá na final. Então, a grande final aí é entre Flamengo e Galo, né? E curioso que na vida real esse time sempre vem se batendo aí porque tem elencos fortíssimos. E sempre é um duelo interessante. E aqui vai ser a final da Copa do Brasil. Tá aí o caminho então de Flamengo e Atlético Mineiro. Vou até ver a artilharia se o Felipe ou o Soares marcaram um gol. Esse último jogo foi 4x2 pro Galo. Numa dessa eles deixaram um golzinho. Ainda bem que não. Então assim, a gente tem que marcar um gol na final pra gente ser o artilheiro isolado. Só isso. Mas antes temos aqui um compromisso pela Libertadores. A gente teve um empate na estreia. Não foi legal, tá? Empatamos o primeiro jogo com o Lanús. E agora a gente vai enfrentar o Júnior. Então a gente tem que fazer o dever de casa vencer. Quer dizer, fora de casa. A gente tem que vencer aqui o nosso primeiro jogo na Libertadores. Só o uniforme ficou meio estranho, né? Vou dar uma mexida aqui. E a bola tá rolando. Vamos lá, hein? Esse uniforme do Flamengo, eu não sei se é o uniforme da temporada passada ou é o terceiro uniforme do Flamengo que ele usa ainda. Eu sei que ele foi lançado no passado. Mas enfim. Se vocês são flamenguistas aí, comentem pra mim, por favor. Olha a pressão. Fazer a pressão e quase roubamos. Gabigol. Lucas e Gabigol. Os dois são bola. Boa a bola do Gabigol. Que bolão. Vai chegar ou não vai chegar a Ayrton. Mas na vida real a Ayrton pegava. Porque o maluco corre demais. Olha o Sandoval vai chegando. Tira. Tira, Flamengo. Tira. Boa bola. Já deixei aqui no Gerson. Gerson tá jogando do meu lado hoje. Olha a tentativa do Gerson. Foi boa. 30 minutos de jogo e a gente não consegue jogar igual o jogo contra o Inter, né? O Júnior Barranquilla não tá numa pressão tão forte igual o Inter tava no primeiro tempo do jogo passado. Mas... Nossa senhora. Tá anulando bem o Flamengo. Vim buscar pra ver se muda alguma coisa. Já soltei. Gui jogada do Flamengo. Lá vem o camisa 11. Ajeita o corpo batendo o cantinho. Gol. Gol. Bonito gol do Flamengo. Pela jogada. Encaixou perfeito ali. As tabelas saíram lindamente, mano. Eu vim buscar lá atrás. Toquei no Ayrton. Ele acha o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro toca no Gerson. O Gerson toca no Lucas, que passou. Ajeita o corpo e tira do goleiro. Jogada coletiva linda demais. De novo, mano. Olha como a gente passou. E o time fluiu lindamente, cara. Que jogada, hein? Jogada coletiva perfeita. 1 a 0. Ai, ai, ai. Quase roubei. Já escapa dos oito. Tem dois aqui. Dá uma puxadinha. Já solta do lado. Devolveu para ele. Escapou bem. Vamos de esquerda mesmo. Nossa, na trave. Vai lá, Ayrton. Aí vacilou. Mas a bola é nossa, não. Acabou o primeiro tempo. O Flamengo vai vir no segundo tempo. O que ele vai fazer? Tocou bem, hein? Olha o Vidal. Cruzamento. Tira lá. Nossa, a zagueira subiu alto, pô. Porra, que perada. A gente escapou bem. Vai levando. Olha o chute. Que balada. O direita, beijo no escudo e tudo. Mais um dele. Que paulada, mano. A gente recebe. Vem o primeiro. Escapa dele. Ele tenta puxar. Fica para trás. A gente tinha um buraco ali, né? A gente escapa do zagueiro que estava parado na frente. E aí, mano. Soltou. Um canhão. Foi em cima do goleiro, mas o goleiro não viu a cor da bola, né? Agora eu não sei se foi falha do goleiro. Ou se realmente foi muito forte assim. Que não deu para ele, né? Foi uma paulada. Mas, ó. Em cima dele. Recuperou a bola o Pedro. Se manda o Pedro. Se manda o Pedro. Bateu. É caixa. Gol. Mais um do Mengão. Mais um. Acabou o jogo. Acabou. 3 a 0. Uma saída errada de bola. O Pedro Capricha. A situação não está boa para o Junior Barranquilla. Eita. Eita. Vacilo da zaga. Pedido. O que é isso, mano? O que aconteceu aqui? Vocês viram, né? O time todo do Flamengo na frente. O goleiro tocou no pé do atacante. Que bizarra isso foi essa, mano. O cara perdeu o gol ainda. Boa bola. Tem dois aqui. Três em cima. A gente dá uma segurada. O cara vem no carrinho. Consegue roubar. Boa recuperada. O zagueirão tentou de novo. Não deu. Tem que me cuidar que a gente tem a final da Copa do Brasil, né? Não preciso mais ficar correndo. Marcação em cima. A gente domina. Sai. Tenho medo de levar um carrinho e se machucar. Eu vou soltar a bola. Mais fácil. Mesmo que errado. Cara, já estou cansado. Ele leva um carrinho, se machuca e perde a final da Copa do Brasil. Vai ser triste. Vai acabar a partida. O juizão. Ainda deixa o último ataque. Só chutar. Chuta e acaba. Vai. Chuta e acaba. Acabou-se. Belíssima vitória do Flamengo. Fora de casa. Três a zero. Marquemos dois gols. Partida muito boa. É, rapaziada. Com a vitória a gente fica em primeiro aí por conta do saldo de gols. Chegamos a nove gols em dez partidas. Essa temporada está sendo muito boa para a gente. E temos aí também uma pontuação média de oito. Já no total, desde que a gente retornou à série, né? Começamos a jogar no Brasil. A gente tem 40 jogos e 33 gols marcados, né? Já é um número interessante. E agora temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. São dois jogos. No intervalo desses jogos, a gente tem um jogo pela Libertadores. Eu preferia que fosse... É, tipo assim, não tivesse nenhum jogo, né? Não tivesse nada entre os dois jogos da final para a gente ficar descansadinho. A gente vai ter um jogo da Libertadores no Maracanã. Deixa eu ver aqui. O time escalado vai ser esse aí. Está o Gabigol, então vai ser titular e não o Pedro. Já pelo Atlético Mineiro, eles vão ali com o Pavão Paulinho, que é um bom jogador. Tem o Vargas. O Hulk não está no banco. Pelo menos não estou vendo aqui. E também não está no time titular. Então o Hulk não está aí, não vai estar presente nesse primeiro jogo da final. E o primeiro jogo é na casa do Galo, né? Então a gente vai decidir em casa o que é ótimo. Tudo pronto? Bora para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E a bola está rolando. Olha o Galo já vindo para cima. Mariano já vai ali para a finta. Tem dois. Ele consegue ganhar. Toca atrás. E Vargas toca. Paulinho levanta. Muito forte. Mariano vai chegar. Chegou. Mariano está bem. Driblando ali o Ayrton Lucas. Vai levando. Boa, Vidal. A gente domina. Já soltei na frente. Rolou a tabela. Segura. Toca atrás. O Flamengo tem que segurar a bola. Está bem marcado. Boa jogada. Pô, isso foi para mim, Thiago Maia. Aí me quebrou. Quase que eu roubei. Olha o Galo. Tem uma chance de botar a bola na área. Será que a gente consegue o contra-ataque? Já soltei no Gabigol. Boa bola. O Gabigol ajeitou. Vai passar lá o Gerson. O Gerson recebe. Toca de lado. Varelinha. Segura. Podia ter soltado no Gabigol. Demorou. O que ele vai fazer, mano? Solta no Gerson. Boa bola. O Flamengo começa de novo. Gerson e Lucas. Tentou a tabela. Estava complicado, né, Gerson? Olha o Gabigol. Solta no Lucas. Consegue escapar do Hever. Gerson vai levando. Toca atrás. Gemerson salvou, mano. Que isso. Arrasca na bola. Impedir aqui. Ele vai jogar aqui. Oxe, Paulinho meteu o corpo ali. Não deixou de escapar. Mandou bem, Paulinho. Ayrton Lucas toca. E o Galo recupera. Passa meio estranho, mas deu certo. Olha lá o Gemerson. Final de primeiro tempo. Jogo muito pegado. Muito pegado mesmo, cara. Os dois times marcando muito. E vamos lá. Segundo tempo já rolando. Gerson toca de lado. Arrasca. Lucas. Bateu. Salvou o goleiro. Foi em cima do goleiro. A boa chegada. O primeiro chute é gol no jogo. Só preciso ter uma ideia. Paulinho. Veio dois em cima dele. Ele consegue fazer o passo. Tinha três. Olha o Vargas. Golaço. Eduardo Vargas. O chileno mandou muito. E aí complica a nossa vida. Eles vieram pelo meio. O Vargas domina. Ganha do Davi Luiz. Ele dribla ali o Vidal. Chuta forte. Não foi tão forte assim. Foi em cima do goleiro. O goleiro é o Santos, né? Aceitou, na minha opinião. Ó, Paulinho faz o passe. Ele já consegue desmontar ali o Davi Luiz. Escapa bem. E o chute do Vargas, cara. Foi meio em cima, né, Santos? Foi meio em cima, cara. Acho que dava pra ter pego. Não foi tão forte assim. Olha o Flamengo já tentando dar a resposta. Gerson toca no Lucas. O chute. Pegou o goleiro. Escanteio. Vem o cruzamento. A gente vai tentar no primeiro pau. Brigou. Mariano. Lucas. Tira Mariano. Pressão do Flamengo. Cruzamento. A gente vai... Chegou! Pra empatar tudo. Pra deixar tudo empatado da decisão. Linda a bola do Arrasca, né? Olha como a gente se posiciona bem. E aí, mano. O Arrasca fez um passe na medida. De novo. Ele cruza de primeiro. Ele deu um tapinha, né? Não sei se foi ele mesmo. Foi o Arrasca, acho. Mas que passe, velho. Tudo igual na grande final por enquanto. A gente respondeu rápido. O Galo fez o gol. A gente conseguiu empatar praticamente logo em seguida. O Guarana agora perdeu a bola. Pedro deu o tapa. Olha o cruzamento. Tirou ali o zagueirão. Descantei. Veio uma Arrasca. Cruzamento. Tira ali. Fica com eles a bola. Tá bem, Flamengo. Vem mais. A gente domina. Puxa. Opa. Cavou mais uma faltinha. Cavou mais uma faltinha. E sentiu, né? Aí tá o perigo. Aí morre o perigo. Caramba, mano. Espero que não seja nada sério. Ó, ele faz a finta atrás. Na hora que ele ia chutar... Ele ia dar um fake shot, na verdade, né? O cara caiu certinho. Deu o carrinho e não acertou a bola. Igor Gomes. Infelizmente, a gente tá sentado esperando se recuperar. E não vamos poder cobrar essa falta aí de frente, mano. Que triste. Bom, estamos de volta já. Aparentemente tá tudo tranquilo. Escapamos do Patrick. Opa. Os caras tão batendo, hein? Os caras tão batendo, hein? Vamos tentar ganhar a cabeçada. Tocou. Gerson. Vem o Flamengo de novo. Olha o cruzamento. Tira o zagueirão pro lado e no gol. Bola é nossa ainda. Tem muita gente no galo. Opa. Mas os caras soltaram a pancadaria, pô. Que isso? Ele domina a bola e já chega alguém batendo. Só que agora a gente não tá machucado. A gente tem a chance. Vamos lá. Lá vem o Camisa 11. Batida. Golaço. Gol. Pra deixar o Flamengo na frente, na decisão. Uma batida forte. Gol do Flamengo. Que isso? Bate mais. Vai. Os caras tão batendo. Soltando. A perna no Lucas. E aí, mano. Deram essa oportunidade pra gente. Olha que o Paulinho pulou, né? Parece que era o Paulinho ali na barreira. Eu acho que era o Paulinho. Eu sei que foi forte. O goleiro chega a encostar, mas não consegue tirar a bola de dentro do gol. 2x1 no último minuto de jogo. E é isso. Acaba o primeiro jogo da decisão. Rapaz do céu. Jogo quente. Pegado. Galo batendo. Mas mesmo assim a gente consegue uma virada no final. Bom, rapaziada. Então agora a gente tem o jogo da Libertadores aqui. Lembrando que a gente tá em primeiro. E olhando aqui o time que foi escalado, temos uma novidade, né? O Pedro e o Gabigol vão pro jogo. E o Lucas não, tá? O Lucas tá fora, não sei. O motivo? Talvez porque a gente esteja sendo poupado aí pra grande final. Jogo simulado. 1x0. O Flamengo vence. E com isso dispara lá na frente com 7 pontos. O Lanús tá em segundo com 5. Excelente vitória. Bom, então vamos de final, né? Final de Copa do Brasil agora sim um jogo decisivo. E olha só. Agora a gente tá de volta. O time titular é descansadinho. Só pra piorar a situação pro Atlético Mineiro. Que agora vem com o Allan Kardec no ataque. Realmente eu acho que o Hulk já se mandou do Atlético Mineiro aqui. Porque ele não aparece. Ele não apareceu no primeiro jogo e não apareceu agora também. E vamos embora pra nossa primeira decisão. O grupo tá unido, hein? Todo mundo focado pra trazer esse título pra casa. Pra você ligado na Globo, um domingo daqueles domingos característicos de futebol. Cidade do Rio de Janeiro com um tempo bonito. Maracanã lotado. E a bola tá rolando, rapaziada. Maracanã lotadinho, lotadinho. Rapaz, pensei que a gente perdeu essa bola já. Já toca de lado. Que isso, mano? Essa bola foi pra quem? Que força. Foi nada, hein? Tá valendo tudo isso aí. Olha, batida. Golaço. Que curva. Que golaço. Pra abrir o placar no segundo jogo da decisão. Que isso? O Flamengo faz o primeiro do jogo. E o terceiro no agregado. Rapaz, o jogador do Galo perdeu a bola e todo mundo pensou que tinha sido falta. Até eu. Ficou meio estranho ali, quer ver? Esse cara aí acho que perde a bola, ó. E acho que até que foi falta mesmo. O juiz não marcou, a gente segue. Tinha um espaço absurdo que eles estavam saindo pro ataque. Foram pegos de surpresa. E aí, o pai sabe o que faz, né? A curva é diferenciada, ó lá. Dá um chega pra lá no jogador. E olha a curva, mano. Se liga. Que batida, hein? Vai lá buscar, meu goleiro. Vem o Flamengo de novo. Bola pro Pedro. Já vou correr pra área. Vamos ver o que o Pedro vai fazer. Ele faz o cruzamento. Passou muito forte. Não vai dar pra chegar. Ó o Lucas, vem buscar a bola. Escapa bem. Boa jogada. Joga aqui. Mano, ele quebrou ali a marcação bem demais. Ah, agora o passe fácil ele errou. Vem o Flamengo de novo. Boa bola. A gente escapa fácil do Mariano. Lá vem o Lucas. Tentou o chute. Nossa, a bola é bem pra fora, né? Pezinho foi torto agora. Segundo tempo já rolando. Vamos ver se o Galo melhora. O Galo precisa de dois gols aí pra levar pros pênaltis. Porque agora eles vêm pra cima. Mariano. Falta no Mariano. Olha a bola na área. Tira a zaga. Sozinho o Maurício Lemos lá, hein? Sozinho. Cruzou. Tira bem. Voltou pra eles. A gente chega na frente do Edenilson. O Edenilson protege, ganha. A gente recupera, briga. Bola deles. Tentou um passo aqui. A gente vai brigar. Mas não deu. O Flamengo tenta ficar com a bola e consegue. Vai chegar lá do Varela. Ele solta no Pedro. Pedro, toca atrás. Chegando o Flamengo. O chute de esquerda. Nossa, mano. Que bomba, velho. Ele passou muito perto. Olha como ele domina. Já vira, chuta. Cara, passou pertinho, mano. Olha o outro lado lá, ó. Tentou um passo pro... Pedro. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Pedro. Marca, mano. Que passo que a gente deu pro Pedro. Que assistência. Olha a bola sensacional. O Pedro divide com o goleiro. E aí ele teve uma sorte absurda, mano. E a dupla Lucas Pedro tá funcionando muito bem, né? Engraçado que na primeira temporada, temporada passada, a gente não encaixou bem com o Pedro. Era com o Gabigol. Agora na segunda a gente encaixou bem com os dois. Só que o Pedro tá numa fase melhor. Tá artilheiro. Então ele tá encaixando muito bem. E o Flamengo vem de novo, tá? Sim, manda o Lucas. Tá todo pra frente. Time do Galo. A gente vai levando. Lá vem a bomba. Não pegou força. Boa bola pro... Arrasca. Arrasca, tô com mal. O Pedro tenta brigar. Bola com eles. Tabelinha sai. Lá vem o Galo. Boa. Opa, que fim tem, amigo. O juiz manda seguir. E aí o Flamengo acaba perdendo a bola. Final de jogo. O Flamengo conquista a Copa do Brasil. E digo mais. É o nosso primeiro título no Brasil. Vamos curtir esse momento. O outro lado é uma decepção assim, é uma dor que vai durar. Tem que chorar mesmo. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. O agregado terminou 4x1 pro Flamengo. E aí a gente conseguiu aí conquistar a Copa do Brasil. Tô feliz demais, mano. Porque a gente teve uma atuação muito boa na final. Chegamos a 12 gols na temporada. E, de quebra, a gente foi o artilheiro isolado com 10 gols na competição. Um número bem legal. Também temos aqui os títulos individuais. Então vamos ver aqui. Primeiro, classificação por assistência. Cara, esse maluco do Grêmio jogou muita bola, hein? Ele foi o vice-artilheiro e também o líder de assistências. A gente ficou ali na quinta posição com a rasca. E aí, o Lucas foi considerado jogador torneio. Foi o artilheiro. O líder de assistência foi o Felipe. E o Sampaoli foi o treinador da competição. Quase tudo Flamengo, né? Só faltou o líder de assistência. E é isso, rapaziada. Conseguimos nosso primeiro título. Tô felizão. Acredito que vocês também. E agora a gente vai continuar nossa jornada no próximo vídeo. Vai ter estreia no Brasileirão. E também é nosso objetivo aí. Tentar o Brasileirão. Nosso objetivo é conquistar as três taças. Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que é a Liga. No momento, uma já foi. Vamos em busca das outras. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.